É do jeito que Deus quer, eu tô levando a minha vez Eu vivo do meu trabalho, sem pirei com o ensaio Minha estrela vem, em volta da minha vida Nossa vida só é boa quando ela é bem de vida Enquanto envolvendo a vida com o meu reino por a cama Vou no braço da viola, fazendo um pagode branco Uma bombona, um disco, você ouve perfeitamente essa batida Envolvente em minha vida, são os fracos e a dor Coloca na lista, você é um fracão E vejam o que faz sempre, eles causam ruas Não se vê um grande talento, envolverem coisa feia Só os fracos competentes que conectem vida alheia Enquanto envolvendo a vida com o meu reino por a cama Vou no braço da viola, fazendo um pagode branco Não se vê um grande talento, envolvendo a vida com o meu reino por a cama Foi embora um violeiro, estimado caboclão Um caboclo de talento que veio lá do sertão Cantava com a voz macia, um potente segundão Foi mestre na cantoria, é mestre pra dar lição Fez amigo e fez escola, não vai ter outra viola Pra bater na viola do João Nosso grande João Mulato fez versos e fez canção Caipira firme no eito, no inverno ou no verão Violeiro tem muito gosto com a viola na mão Nunca vi o João Mulato cantando fora do tom Vai janeiro e vem janeiro Não vai ter outro violeiro Pra bater na viola do João Fossem disco ou ao vivo no rádio ou televisão Vamos lá que executava a perfeita interpretação Ponteando as cordas falavam na puxada do dedão Seu ponteado inconfundível que nos causa emoção Não adianta procurar, nós não vamos encontrar Outra viola igual o do João Violeiro de postura cantava com coração Um caboclo verdadeiro é firme na posição Hoje mora lá com Deus o violeiro furacão Por aqui deixou saudade Cravada na tradição Por onde a gente andar Sempre iremos escutar O som da viola do João 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 A viola do João